O que é que tá topo? Sai com ele! Oi! Que bom? Suí então tudo todinho, né? Ô meu! Liga o celular, hein? É legal que eu tô falando, hein? Eu tô mais perto. Filha, ó. Eu acho que, ó. A galera aqui, ó. Tá arrastando uma viada. Tá meio parado. O Raphon vai rodar na minha cara. É um menino velho, gente. É judô, mano. Seu tamanho é disso. Muito molhado. Meu, é leite, porra. Tem longe de leite? Você não mamava? Eu não. Eu tomei banho hoje. Vai acabar bateria. Finalizo. Vamos. Isso aí, ela ficou finalizando em seu tempo. Ó o Raphon, vai. Você consegue, vai. Vai, é? Seu tamanho é de raiva aí, hein? Sô. Gula-se, tá ganhando uma viagem fermentando a barriga. Só levantando. Hahahaha. Fá-la. Ai... Nossa... ... ... ...